Foi sangrenta toda a terra do homem. Tempo, edificações, rotas, chuva, apagam as constelações do crime. O certo é que um planeta tão pequeno foi mil vezes coberto pelo sangue. Guerra ou vingança, armadilho ou batalha, caíram homens, foram devorados. Depois o esquecimento foi limpando cada metro quadrado. Alguma vez um vago monumento mentiroso, às vezes uma cláusula de bronze. Depois conversações, nascimentos, municipalidades e o esquecimento. Que artes temos para o extermínio e que ciência para estirpar lembranças. Está florido que foi sangrento. Preparar-se, rapazes, para outra vez matar, morrer de novo e cobrir com flores o sangue.